Olá, pessoal! Paz de Deus! Eu estou aqui na minha cidade, no setor 2. É um setor onde fica o Banco do Brasil, o Fórum, a Câmara dos Vereadores, igrejas, o DETRAN, a Polícia Militar, a Delegacia, a Prefeitura, o Fórum. Fica, assim, alguns escritórios também. E eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. É uma área bem comercial, tem uma igreja, uma praça. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, conhecendo um pouco da minha cidade, cidade de Jaru. Aqui fica a Câmara Municipal. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. É um tour pelo bairro. A nossa cidade aqui nós chamamos de setores, os bairros. Este aqui é o setor 2, que é a Câmara Municipal de Jaru. Aqui é a grade. É um espaço bonito. Ali à frente está a igreja. Uma igreja. Lá na esquina, na frente, está o DETRAN. Abaixo, lá onde tem aqueles carros, está a Delegacia de Polícia. O Batalhão da Polícia Militar de Jaru. DETRAN. Aqui o Banco do Brasil. Aqui o nosso Banco. Aqui fica um ponto de mototáxi. Aqui está a outra entrada da Câmara. Ela tem essas duas partes. Aqui tem uma pracinha bem aconchegante. Essa pracinha onde eu fiquei vários momentos da minha vida, quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu sempre vinha aqui nessa pracinha. Aqui na frente está o MP, o Ministério Público da cidade. É um prédio moderno, bonito. Ali está o MP, o Ministério Público de Jaru. Nossa cidade é bem arborizada. Olha que fofo. Bem arborizada. Ali está o Ministério Público da cidade. Ao lado do Ministério Público, temos a Prefeitura Municipal de Jaru, que está sendo provisória, porque já está a caminho uma nova prefeitura. Ali funcionava o prédio do fórum. E aqui nesse espaço, aqui onde é o fórum atual, era a prefeitura. Mas, infelizmente, colocaram fogo na prefeitura. É um caso, né, que é para ser detalhado aqui no filme. E aqui, vou atravessar a rua e vou mostrar o novo fórum da cidade. Um prédio moderno, muito bonito. E aqui está a nossa prefeitura. Lá está o fórum. É um prédio muito bonito. O fórum da cidade de Jaru, muito lindo. Lá naquela grade azul, lá embaixo, está o trabalhista, né, o Ministério que fornece, né, ajuda, contribui para as pessoas que trabalham. E aqui está a nossa prefeitura, a prefeitura municipal de Jaru. Mais abaixo estão alguns escritórios de advocacia. Aqui é a faixa para idoso, estacionamento. E aqui o prédio do fórum. Estado de Rondônia, o fórum ministro Victor Nunes Leal. Olha que lindo. É uma segurança total. Olha o bairro de Jaru. O bairro lá em cima. Aqui o verde tomando conta. Olha as plantas bonitas. Aqui a entrada do fórum. São as ruas largas bonitas. Um cantinho verde. Olha uma rosa do deserto. Aqui em meio, a plantação. Aqui onde é colocadas as nossas bandeiras, né. Jaru é uma cidade moderna. Jaru não tem 40 anos ainda. É uma cidade jovem. Ministério público. Essa praça aqui é uma delícia. É a praça aqui da Câmara. Aos fundos, lá naquele muro, fica onde fazemos o nosso título de eleitor. Aqui uma outra entrada da Câmara Municipal. Nosso poder legislativo, né. Onde nossas leis são vigoradas. Onde tem as reuniões com prefeitos, vereadores. Onde é imposto e mostradas as leis. Que é colocada em poder para ser, a serem executadas. De acordo com a assinatura, né. De quem as rege. É o nosso poder legislativo. Lá é o nosso poder judiciário. É um pouco de Jaru pra vocês. A parte aqui do setor 2. Aqui é o ponto dos mototáxis. Hoje eles estão de folga, né. Olha, tem a lixeira bem organizada. Tem a casinha que eles ficam. Telefone ali pra gente chamar o mototáxi. É um lugar bem aconchegante. Lá o nosso detran, como eu mostrei. Onde estão os carros lá é a delegacia. E ali é a praça da igreja. É uma igreja católica. Aquele espaço ali antes era um cemitério municipal da cidade. Devido a cidade ter crescido. O cemitério, os restos mortais foram recolhidos para um outro local. E feito um novo cemitério. Aqui é um pouco de Jaru pra vocês. Essa avenida aqui é a Avenida Goiás. Com a Princesa Isabel. A cidade arborizada. Onde o verde aqui faz parte. Da nossa rotina. É um pouco pra vocês de Jaru. Hoje está um céu bonito. E ali estão as três bandeiras. A bandeira de Rondônia. Bandeira do Brasil. E a bandeira de Jaru. Lá naquela esquina. É uma clínica. Mas no momento ela está desativada. Era uma clínica médica. E aí está a igreja. Comunidade Nossa Senhora Aparecida. É uma igreja também de um padrão moderno. Onde tem um belo jardim. Neste momento teve o término de uma missa. Os carros já se foram. E aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa praça. Essa tão famosa praça da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Onde no passado foi um cemitério. Hoje a igreja. Muitas palmeiras. Imperiais. Antigas. E também árvores novas plantadas agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este é um pouco que é uma parte do setor 2. O nosso município fica na região norte. No estado de Rondônia. Uma cidade jovem. Até um próximo vídeo. E aí E aí